olá rapaziada tudo bem com vocês fazia bem vindo mais uma vez aqui no canal de jsmotovlog e hoje nós vamos falar qual as vantagens quais vantagens de você ter uma moto nas grandes cidades qual a vantagem primeiro ponto a gente já vê a primeira vantagem saiu olha só quanto carro e a gente de moto a gente vai conseguir dar um dá um jeito de sair dessa aqui pessoal aqui tá assim porque tem um encontro é de 2 é um encontro é de 22 faixas de trânsito aí fica essa aqui um que para a direita e para a esquerda aí fica uma parada meia confusa e a vantagem de você ter moto mandar mais vantagem né de ter moto é isso aqui você conseguir sair você conseguir sair de boa às vezes você tá vive chegando atrasado na faculdade vive chegando atrasado no colégio porque o trânsito trânsito ele é uma caixinha de surpresa o trânsito ele pode fluir dependendo da situação se ter acidentes carro quebrado e isso aí é uma variável no trânsito que faz com que ou você chega mais cedo ou mais rápido agora você de carro você de ônibus num trânsito desse aqui e tiver que chegar no seu trabalho você vai chegar atrasado ou você sai mais cedo bem mais cedo já contando com os imprevistos você tem uma um meio de transporte mais rápido que eu falo que tem vantagem você tem uma você tem uma moto claro que tem os riscos né você tem que dobrar a sua atenção devido a muito volume de carro muito volume de moto os carros também eles vão querer os carros também eles vão querer quando tiver uma um espaço tiver um espaço assim que dê para ele entrar e vai jogar porque também a intenção não é ficar parado aqui no trânsito o tempo todo então sempre quando tiver surgiu um espaço para ele entrar ele vai querer entrar então aí do porquê você tá redobrado a sua atenção igual ali ônibus o ônibus vai parar para poder pegar o passageiro no ponto o carro que tiver atrás ele não vai querer ele vai querer desviar então pessoal você tem que estar muito atento então é a tenha 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 as vantagens e tem também as desvantagem você ficar sempre atento você ter sua sua moto ali sempre sempre em dia sempre certinho ficar atento a igual que o rapaz passou no corredor pessoas que vem querendo atravessar também porque o trânsito como ele não para por mais que tem um sinal lá atrás quando o sinal fecha lá abre uma uma janela que o pessoal atravessava agora o trânsito parado então nunca vai ter uma brecha vai ter sempre carro nesse desse jeito que engarrafado as pessoas vão tentar passar no meio aí aonde entra aí é onde vai atenção do piloto você vê que são muitos detalhes que acontecem ao mesmo tempo carro que quebra carro que desvia e aí você vai tomando um caminho diferente mas tem que tá ligado tem que tá ligado rapaziada nos carros e também no dia a dia você andando de moto ali você já vai mais ou menos conhecer a pista por onde você passa um exemplo esse trecho aqui é um trecho que a pista ela aumenta um pouquinho aí os carros pega e joga no meio aí faz a fileira de três carros e aí você tem que tá ligado porque o cara pode querer jogar se não tiver como já aconteceu outras vezes como você acaba já conhecendo ali a pista que você passa todo dia isso é importante aí as pessoas você que tem medo você que tem medo de pegar uma moto por conta de assalto mas se você quer pegar para trabalhar geralmente esse horário de fluxo normal de trabalho é o horário comercial como o pessoal diz geralmente rapaz geralmente no horário no horário comercial é mais difícil porque tem um como tem um fluxo muito grande de de veículo então a bandidagem ela vai ter dificuldade de fugir mas você também não pode dar bobeira entrar na área dos caras né você vê uma área que a área de risco você também não vai querer entrar pra lá para dar bobeira então você tem que estar esperto nesses detalhes fora isso você quer pegar uma motinha para trabalhar ficar atento que vai dar certo entendeu rapaziada pega dicas de quem já está no trânsito há mais tempo muito importante tem aqui umas dicas no canal também sempre importante você pegar dicas de pessoas que já está mais tempo na pista compartilhar e compartilhou as suas experiências você pode também usá-la a seu favor são experiências vividas né geralmente a gente já tá um tempinho andando de moto não é que é esperto a gente foi aprendendo no dia a dia eu sempre falo que a autoescola ela nos ensina nos ensina a passar na prova né aí no dia a dia a gente vai adquirindo experiência é a polícia eu gosto muito de andar assim na o que aconteceu eu tava passando aqui no Rio de Janeiro mesmo passando perto de uma rua transversal que passou um cara da polícia e aí meu camarão ficaram largar o aço você tá passando na hora complicado né complicado pessoal mas esse foi o nosso vídeo tá agradeço a vocês estão comigo até aqui fica aí se inscreva no canal ative o sininho porque com certeza vamos ter mais novidades mais vídeo nosso dia a dia aí andando no trânsito com certeza irei compartilhar com vocês aí beleza rapaziada